Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou responder à tag mamã de primeira viagem. É uma tag com 20 questões e é feita para mamãs de primeira viagem. Portanto, se vocês também são mais recém-mamãs e se quiserem responder à tag, podem depois deixar o vosso vídeo aqui nos comentários aqui em baixo para eu ver, porque eu sou muito curiosa. Vamos então começar a responder às perguntas. Primeira pergunta. Você trabalha fora ou é dona de casa? Um pouco antes de eu entrar de licença de maternidade, decidiram não renovar-me o contrato e por isso neste momento sou dona de casa. Pergunta número 2. Você gostaria que fosse diferente? Referente à pergunta acima. Sinceramente, muito sinceramente, se eu tivesse possibilidades de ficar em casa com o meu filho ou os meus filhos, eu gostava muito de ficar em casa ou trabalhar a partir de casa. Portanto, a resposta é... Não. Não gostava que fosse diferente. Terceira pergunta. Você compartilha a cama com o seu filho? Sim. Sim, sim, sim. Desde que ele nasceu, nunca o consegui fazer. Dormi na cama dele e, sinceramente, é melhor para os dois assim. Ou seja, se ele não dorme à noite e se eu sei que ele vai dormir se estiver ao meu colo e ele precisa do carinho e do calor, eu prefiro que ele durma comigo e fazer o chamado co-sleeping. E funciona muito bem. Portanto, neste momento... Neste momento, sim, compartilhamos a cama. Número 4. Um produto de bebê que você não vive sem. Eu vou responder uma coisa muito básica, mas que é verdade. O produto que eu não vivo sem são toalhitas de bebê. Para mim, estão a ver, toalhitas de bebê servem para tudo. Servem para eles brincarem, servem para limpar o rabo, servem para limpar as melas, servem para limpar a boca, servem como desmaquilhante, servem como imensas coisas. Portanto, toalhitas. Pergunta número 5. Quantos filhos vocês pretendem ou planejam ter? Bem, na verdade, nós não sabemos ao certo. Não temos um número certo de filhos, mas eu e o Ricardo queremos uma família grande, uma família numerosa. Portanto, é assim, eu não vou adivinhar assim um número concreto de filhos, mas queremos uma família numerosa. Portanto, queremos bastantes filhos. Mas não sabemos quantos. Os que Deus nos quiser dar. 6. Date night. Já teve uma noite a sós para passear com o marido, desde que o bebê nasceu? Não, não, na verdade não. Ainda nunca saímos assim, do pé do Romeu, desde que ele nasceu. Mas, sinceramente, também não sinto, assim, muita, muita falta. É importante para o casal ter tempo para namorar e para saírem os dois. Mas, neste momento, eu acho que ainda não estou muito preparada para, sabem, largar a asa ou deixar o bebê sair. Pergunta número 7. Qual o programa favorito do seu filho? Ou atividade ou brinquedo? Programa favorito ele não tem, porque ele não vê televisão com grande regularidade. Olha tu ali na câmera! Olha! Titi-ti-ti-ti-ti-ti. Diz-a lá. Agora, ele gosta muito da Xana Toc Toc, que não é um programa, mas a Xana Toc Toc tem vários vídeos no YouTube de músicas e, assim, ele adora a Xana Toc Toc. Não há um dia em que ele não veja vídeos e nós cantamos as músicas da Xana Toc Toc imensas vezes e ele adora. Agora, atividades ou brinquedos favoritos? O brinquedo favorito do meu filho é este aqui, é o macaco, macaco colorido, da Fisher-Price. Querem ver? Ele sorriu. Eu só de ouvir ele sorriu. Pergunta número 8. Diga uma coisa que comprou antes de ter o seu filho, mas que nunca usou. Eu usei tudo aquilo que eu comprei. Pergunta número 9. A comida favorita do seu filho é? É sim, neste momento o Romeu tem 5 meses e meio e já começou a comer sopa e fruta. E, sinceramente, ele gosta de tudo. Ele é o comilão, ele adora tudo. Mas eu diria que a comida preferida dele é fruta. Pergunta número 10. Quantos carros a sua família tem? Temos um carro. Não compreendo o porquê desta pergunta, mas tudo bem. Número 11. Peso antes da gravidez? Quanto ganhou na gravidez e quanto perdeu depois da gravidez? O peso antes da gravidez? Eu pesava 53 quilos quando engravidei. Durante a gravidez cheguei aos 72 quilos. Eu sei, é imenso. Ou seja, são 19 quilos só na gravidez. Eu não perdi quase nada. Neste momento eu fui-me pesar e estou com 63 quilos. Por isso, emagreci a mísera fontia de 9 quilos. Pergunta número 12. Férias dos sonhos com o seu filho? Ah, as férias dos sonhos com o meu filho seriam, sem dúvida, ir à Disneylândia. Sem dúvida. Porquê? Porque eram as minhas férias de sonho quando eu era criança e, infelizmente, nunca as pude concretizar, apesar de ter vivido mesmo perto de Disneylândia. Vivi em Paris durante cerca de 3 anos. Pergunta número 13. Férias dos sonhos sem o seu filho? Férias dos sonhos sem o meu filho? Ai, eu gostava de ir ao Brasil. Eu gostava de conhecer a cidade do Rio de Janeiro, sem dúvida. Mas não me importava nada levar o meu filho à mesma. Pergunta número 14. Como a sua vida mudou desde que o seu filho nasceu? Essa pergunta, gente, é um bocado básica. Eu acho que toda a gente vai responder o mesmo. Depois de um filho nascer, muda tudo. Tudo, tudo, tudo. Toda a minha vida mudou. Toda a minha logística mudou. A forma de pensar muda. A forma de ver a vida muda. As nossas prioridades mudam. Se calhar antes eu achava importante, por exemplo, ir todas as semanas ao cinema, ou ir todas as semanas ao shopping, ver roupa nova, ou sei lá, coisas assim mais flúteis. E agora, sinceramente, tem outra perspectiva sobre as coisas. E muda, mas acreditem que muda para melhor. Sem dúvida alguma. Pergunta número 15. Termina a frase. O meu coração derrete quando o meu filho... O meu coração derrete quando o meu filho acorda de manhã. Olha para mim. E a primeira coisa que faz é sorrir. E mandar assim um mega, mega sorriso. O meu coração derrete ali, ó. Tipo manteiga na frigideira. Derrete-se todo. Pergunta número 16. Onde você compra coisas, roupas e afins para o seu filho? Gostamos da Primark, Zippy, Modalpha e pré-natal. Pergunta número 17. Produto favorito de maquilhagem e pele para mamã? Bem, o meu produto favorito de pele é este aqui, Bio Oil. E quando eu cheguei à loja, à farmácia, para comprar isto, a rapariga que me atendeu disse-me assim, mil e uma maravilhas sobre o Bio Oil. Disse-me que fazia milagres e que era assim uma maravilha. E que, sei lá, falou super bem. E eu achei aquilo um bocado exagerado. Mas a verdade é que passado uma semana ou duas de usar, eu vou dizer-vos, eu notei assim super, super diferença. O meu produto favorito de maquilhagem? É a base. É a base que eu uso agora. É da Make Up For Ever. É para peles oleosas e é uma base matte. Ou seja, deixo o acabamento matte. Pergunta número 18. Fraldas fashion. Sim ou não? Não, gente, não. Aliás, daqui em Portugal, eu nem sequer sei o que é que são fraldas fashion. Pergunta número 19. Você sempre quis ter filhos? Sim. Assim, apesar de eu ser muito nova, eu tive o meu agora com 20 anos. Fiz 21 anos há um mês e tal, dois. Sim, sempre foi assim um desejo de desde pequena, como eu acho que é para muitas mulheres. Mas sempre disse que só teria filhos se realmente tivesse encontrado alguém, alguém que eu amasse de verdade e alguém que fosse mesmo para a vida. e encontrei. Portanto, sim, sim, sim. Pergunta número 20. Ah, e é mais difícil. Qual a melhor parte de ser mãe? Qual a melhor parte de ser mãe? Isso é... É muito difícil de responder, porque... É uma pergunta muito complexa. Qual é a melhor parte de ser mãe? Eu acho que é tudo, não é? Ser mãe é... A melhor parte de ser mãe é saber que temos alguém que nos vai acompanhar para a vida toda. É poder acordar todos os dias e ver o meu filhote com saúde e com um grande sorriso na cara. É... É sentir o amor... Ai, desculpem. É sentir outra dimensão do amor. A melhor parte de ser mãe é ser mãe. Acho que é isso. Bem, pessoal, ali é tudo. Já respondi às 20 perguntas da tag Mamã de Primeira Viagem. Agora vou tratar do Romeu que está aqui com a boca acesa do leite, não é, amor? Já sabem, se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam de pôr um like, de subscrever no canal, sigam-nos no Instagram e no Facebook. Beijinho! Tchau! Tchau! Tchau, amigos! Tchau, amores! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Obrigado.